Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Calor provoca aumento nos preços das bebidas em Belém. Produção do tucupi continua artesanal. Imagem de Nossa Senhora de Nazaré inspira a criatividade de artesãos. Banco da Amazônia apresenta ações que serão realizadas na programação do sírio. A dica de saúde com a doutora Cláudia Rana Diniz. Igreja do Carmo, patrimônio histórico de Belém, está aberta à visitação. E no quadro de economia vamos falar sobre como economizar na alimentação. Hoje é terça-feira, 9 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do aumento nos preços das bebidas. O período está mais quente em Belém e o consumo de líquidos e bebidas cresceu. A procura intensa tem encarecido o preço. Poucas chuvas e sol forte indicam um período mais quente, que requer maior consumo de líquido. Mas os preços das bebidas em geral na capital paraense aumentaram, o que pode prejudicar a saúde e o bolso do consumidor. Nesse período em que você requer forte calor, a orientação médica que você tem a ingerência de muitos líquidos, faz com que as pessoas tentem gastar um pouco mais com a parte de bebidas, água mineral, suco. Só que seguir essa recomendação médica está muito difícil em função dos preços altos. Eles vêm em função de uma alta procura, vêm um pouco também em função da especulação e automaticamente custos. Tem bebidas que tiveram reajustes a mais de 10%. Então as pessoas certamente querem seguir essa orientação, mas esbarram no quesito preço, que tem feito a diferença para que as pessoas não possam estar comprando tanto quanto desejavam. Esse aumento de mais de 10% não está apenas na água mineral. Água de coco, refrigerantes e sucos também devem pesar no orçamento do trabalhador paraense. É verdade, as águas minerais, seja em supermercados, pontos de venda, todas elas tiveram reajustes expressivos. A diferença de preço, inclusive, entre esses pontos de venda é gigantesca, chega a mais de 30%. No caso dos sucos, e olhando aqui um pouco para a nossa terra, você tem uma variedade de frutos regionais, mesmo parte delas estando num período de entre safra, ou seja, de forte procura, a gente ainda tem sucos sendo comercializados entre 1 e 50% nas casas populares até mais de 4 reais nos restaurantes um pouco mais ornamentados. Então, quer dizer, cumprir a risca, seja as bebidas, seja até os sucos nossos de cada dia, tem sido uma dificuldade para o paraense ultimamente. Nesse período, é importante que o consumidor pesquise e faça as contas. Por exemplo, uma garrafa de água de 500 ml é comercializada a cerca de 2 reais nas ruas, e um garrafão de 20 litros entregue em casa sai por cerca de 5 reais. O ideal para não pesar no bolso é se adaptar. Se nós olharmos um preço de margo mineral em torno de 1,50 reais e você olhar o preço de um garrafão, aquele que é entregue nas nossas casas em torno de 5 reais, aí você tem o peso e uma diferença muito forte. Automaticamente, não é todo mundo que vai com um garrafão debaixo do braço. Mas as pessoas, minimamente, podendo fazer uma pesquisa e ter, levando a sua água aqui ao lado, tendo condições de estar comprando, estocando e usando, claro, no momento conveniente, ela pode estar economizando bastante. Haja visto que, como eu falei, nem todo mundo tem condições de estar desprendendo valores para estar comprando água e suco todo o tempo. E se possível levar o seu cantil de água aqui, não há vergonha nenhuma nisso, visto que essa orientação médica é se reidratar, certamente. Agora eu tenho que me reidratar de acordo com o que o meu bolso também permite. Não, infelizmente, gastando aquilo que a gente não tem mais, ou até mesmo fazendo com que o orçamento histórico funcione esse forte calor que a gente está vivendo. E além das bebidas, o preço da carne bovina deve sofrer novos aumentos neste mês de setembro. Até o final deste mês, o quilo da carne bovina consumida por paraense sofrerá novos reajustes. Segundo levantamentos realizados todos os meses pelo GES, o quilo da carne apresentou altas de 18,19% nos últimos 12 meses. E a tendência é que esses valores aumentem ainda mais no mês de setembro. O reajuste do preço da carne chegou a 12,32% contra uma inflação de 3,92%. No mês de janeiro, a carne era encontrada a R$ 14,25. Em abril, o quilo chegou a R$ 15,46. No mês passado, a carne bovina era comercializada a R$ 16,15. E agora nós vamos falar de greve. Trabalhadores da construção civil de Belém continuam a paralisação. O principal motivo da greve é a falta de avanço nas negociações com a patronal. Ontem, uma grande assembleia foi realizada em frente à sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção do Pará. A categoria aceitou a cesta básica oferecida, mas decidiu aguardar uma contraproposta do Sindicato da Indústria da Construção do Estado em relação a porcentagens do reajuste. Os trabalhadores realizarão uma nova assembleia hoje. E ainda falando em aumento de preços no quadro de economia de hoje, vamos falar justamente sobre como economizar na hora da alimentação no nosso dia a dia. Será que é mais barato comer em casa ou na rua? Patrícia Nascimento está com o planejador financeiro Pedro Loureiro para tratar desse tema. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Já aproveitando a sua pergunta, a gente poderia começar já respondendo, não é, Pedro? É mais barato comer em casa ou na rua? A inflação de alimentos aumenta, mas a inflação de alimentos fora de casa, quer dizer, de restaurantes, bares, lanchonetes, ela é bem maior. Porque envolve uma série de fatores, não só o aumento dos alimentos em si, em natura, comprados para serem processados, como energia elétrica, todos os insumos. Então, sempre, você pode ter certeza, comer em casa será mais barato e provavelmente bem mais saudável do que comer na rua. Agora, antes da gente continuar, é preciso lembrar você aí de casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Você liga, diz a sua pergunta, a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Agora, Pedro, existe uma forma de se planejar para eliminar, por exemplo, aqueles produtos que são considerados supérfluos, né, da cesta básica, da compra do mês de todas as famílias? Por exemplo, existe um índice de que cerca de 20% do que a gente consome, do que a gente compra, é desperdiçado. E aí a estratégia é comprar menos 20% do que se costuma comprar normalmente para economizar? Não, acho que é ponderação, né? Se nós olharmos os povos que já passaram por guerras, por grandes dificuldades, vamos dizer, os europeus, os europeus não compram como nós compramos aqui no Brasil, aquele negócio, a gente tem o hábito de fazer o supermercado para o mês todo e ainda vamos comprando coisas complementares. O hábito desses povos que já passaram por muitas dificuldades, que nós no Brasil não passamos, é comprar para cada dois, três dias, no máximo quatro, cinco dias. Com isso você consegue dimensionar melhor. Isso é o primeiro ponto. Eu acho que nós compramos mal. Compramos mal sobre dois aspectos. pesquisando pouco e quantidades excessivas de alguns produtos. Então, acho que nós compramos mal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós estocamos mal, que também às vezes começa ali no início na compra. As pessoas não veem validade, não se preocupam com isso. E o que estraga de comida em casa, como você disse, 20% é na casa. Se nós considerarmos toda a cadeia, em alguns segmentos da sociedade, você chega a perder quase 40%. Isso é muito. Não só é dinheiro, que isso pesa, obviamente, para qualquer pessoa, só não para as muito ricas, mas para qualquer um. Perder 20%, 25%, 30% ou mais do que compra de alimentos pesa no bolso. Comer alimento, comida que alguém que está morrendo de fome poderia se aproveitar. Então, nós compramos mal. Isso é um ponto. Existe o lado que a gente não tem, vamos dizer assim, que nós não temos como nos defender. Alguns estados, vamos fazer uma comparação em três estados que são próximos. Mato Grosso, Pará e o Amazonas. Só para termos de comparação. O Mato Grosso produz alimentos. Eu não estou falando de soja, que é para exportação. Alimento mesmo ali. Ovos, legumes, laticínios. O Mato Grosso produz bastante, o suficiente para o consumo local. O que é que acontece? A alimentação no Mato Grosso é muito mais barata que no Pará, que produz muito pouco para o seu consumo. Por sua vez, o Pará, que tem um alimento caríssimo, é mais barato que do Amazonas. Por quê? Porque não só não produz o Amazonas, como o que vai, vai do Pará, que já chegou de São Paulo por estrada, ou seja, ainda tem mais o frete. Então, são dois lados. Um, são as famílias se planejarem, se programarem, comprarem melhor. E outro, os governos, aí vale para o Brasil todo, produzirem mais, incentivarem mais a agricultura, principalmente a agricultura familiar. Nos países que a gente vê que o custo, a relação do alimento, a relação preço e qualidade, é melhor, é justamente nos países onde a agricultura familiar é forte, onde ela recebe incentivos. E por fim, como eu disse antes, comer em casa é sempre mais barato. E comer na rua, o que você produz em casa? As pessoas têm um pouquinho de vergonha de levar o alimento. Eu tiro um exemplo pessoal mesmo. Eu não tenho a menor vergonha. Eu levo meu lanche, eu levo a minha água, eu levo quase tudo. Só não almoço, porque eu almoço em casa. Mas não é problema nenhum. Faça uma comparação. Qualquer pessoa pode fazer isso em casa. Vá ao supermercado, pese uma maçã e compre. E compare o preço com qualquer lanche que você faz na rua. Eu duvido que o preço dessa maçã seja mais da metade do que de um lanche. E com certeza muito mais saudável. Agora, Pedro, seria o caso, por exemplo, de comparar as listinhas que são feitas todos os meses para fazer essas compras, os preços, ver o que pode ser eliminado? Como é que o consumidor pode equalizar isso? Olha, eu acho que você tem que ter controle do que você compra. Uma relação. Antigamente, as pessoas iam muito para o supermercado com a lista de compras. Hoje, a pessoa vai no olhar, vai vendo o que está por ali. Aí, ela acaba sendo vítima da compra por impulso, que é aquilo que você compra sem necessidade, apenas porque naquele momento pareceu oportuno. Então, a lista de compras, mas não é uma lista imutável. Se o mês você vê que você está comprando muito de um produto que está estragando, você vai ajustando sua lista. E um hábito que talvez nós devêssemos retomar, eu não sou tão velho assim, mas quando eu era garoto, eu me lembro que existiam as frutas da estação, os legumes da estação. As receitas, elas iam mudando conforme os meses do ano iam mudando e, obviamente, os insumos. Agora, não. A pessoa quer tomate de janeiro a dezembro, manga de janeiro a dezembro e não quer que o preço mude. Isso vai acontecer. Nós podemos nos alimentar com aquilo que o momento nos oferece, com qualidade e, com certeza, com preço baixo. Tira o tomate que, meses atrás, era considerado o vilão da inflação. Hoje, está puxando para baixo a inflação porque ele está com deflação, está caindo o preço. Então, vamos escolher. Por que eu tenho que consumir um produto que não está na sua estação, se eu tenho um que está na estação e, obviamente, terá uma qualidade melhor, por um preço muito mais baixo? Isso se fazia 20, 30 anos atrás. Agora, não. Então, acho que nós temos que pensar um pouquinho melhor e pensar também na qualidade. Se você ouvir qualquer nutricionista mostrar o que é um prato, uma alimentação ideal, você vai ver que é mais barato do que o que a gente está acostumado a comer. Frutas, legumes, verduras são muito mais baratos que carne. A pessoa quer um pedaço enorme de carne e quase nada de verdura. Veja o que o nutricionista recomenda e compare com o seu prato do dia a dia. Você vai ver que não só é mais saudável, como é mais barato, pode ter certeza. O preço dos combustíveis também interfere, não é, Pedro? No preço das frutas, dos legumes, justamente por virem de fora do Estado. É, vão interferir diretamente, porque se você não produz no local, o transporte é muito mais caro. Aí o combustível vai, obviamente, diretamente afetar o preço, porque é um transporte. Imagine você trazer um alimento de São Paulo para Belém, são mais de 2 mil quilômetros. Você levar de São Paulo para alguma cidade do Nordeste, mais quase 2 mil quilômetros. Então, isso já afeta no preço. Segundo, o Brasil tem estradas péssimas, tanto as federais quanto as estaduais. Ou seja, perda de alimento durante o transporte. Aí quando chega num local, veja bem, um alimento que passou uma semana no caminhão, ele vai chegar no local onde vai ser vendido, ele não pode ser exposto diretamente. Geralmente ele vai o quê? Ser refrigerado para não estragar. A energia elétrica é caríssima. Ou seja, produzir no local não só é mais barato, simplesmente pela produção, como por todos esses fatores agregados. Transporte, armazenamento e contando que se você produz localmente, você gera emprego localmente. O que ainda melhora a economia. Se você compra de fora, você está exportando o trabalho. Quer dizer, você está mandando seu dinheiro para outros lugares, para você pagar ainda mais caros por produtos não tão bons. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Fica aí a dica então, para economizar na alimentação, o segredo é ter uma alimentação mais saudável. O planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco todas as terças-feiras. Na próxima semana estará também falando de um outro tema sobre economia. E amanhã, no nosso quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre o direito do consumidor em relação a restaurantes e a alimentação em casa também. Você pode ligar para o 4006-9211, já deixar as suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente responde aqui ao vivo. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. O número de brasileiros inadimplentes aumentou no mês de agosto desde este ano, se comparado com o mesmo período de 2013. Os dados foram divulgados pelo indicador mensal de inadimplência, do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. A quantidade inadimplentes cresceu pouco mais de 5% entre os meses de agosto de 2013 a agosto de 2014. Na comparação entre os meses de julho e agosto deste ano, o crescimento foi de 0,28. De acordo com os dados do SPC, a previsão era que no final de agosto havia pelo menos 55 milhões de consumidores com dívidas atrasadas no Brasil. A taxa de inadimplência cresceu em seis das sete faixas etárias pesquisadas. A única que teve redução foi a de 18 a 24 anos, com uma queda de quase 6% no mesmo período. O Brasil está no terceiro lugar no ranking mundial em número de empreendedores. E esse potencial para os negócios pode ser ainda maior. Pesquisas apontam que 60% dos alunos da graduação têm interesse em empreender, mas apenas 37% cursaram alguma disciplina relacionada ao tema, Com o objetivo de promover o contato desses potenciais empreendedores com especialistas na área e incentivar o amadurecimento de ideias inovadoras, a Universidade Federal do Pará está lançando o Desafio Universitário Inove Mais. A iniciativa promoverá uma competição de ideias de soluções inovadoras de todas as áreas do conhecimento. Está aberta a alunos de graduação e pós-graduação das instituições de ensino superior do Pará. As propostas serão avaliadas e as melhores ideias serão premiadas. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 1º de outubro no site do evento. Os professores da Rede Municipal de Belém estão reunidos na frente do Tribunal de Justiça do Pará, na Avenida Almirante Barroso, para acompanhar o julgamento de um recurso sobre a última greve da categoria. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará entrou com um recurso na Justiça porque teve descontado os dias parados durante a última greve da categoria. Os professores defendem que o próprio Ministério Público recomendou à Prefeitura de Belém que não descontasse os dias parados porque a greve não foi considerada abusiva. O recurso para este pedido está sendo julgado hoje no Tribunal de Justiça do Pará. Por isso, muitos professores estão mobilizados em frente ao TJ. Consequentemente, grande parte dos alunos da Rede Municipal de Belém estão sem aulas. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que apenas 475 professores tiveram descontado este valor na folha de pagamento, o que corresponde a cerca de 12% apenas do efetivo total da CEMEC. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E continuamos falando sobre educação. O prazo de inscrições para o processo seletivo de 2015 da Universidade do Estado do Pará foi prorrogado até o dia 10 de setembro. O período teve início no dia 11 de agosto. Para se inscrever, é obrigatório ter CPF. Os mais de 14 mil candidatos que receberam a isenção parcial ou total também devem fazer a sua inscrição no mesmo período dos demais candidatos. O PROCEL é destinado a candidatos que já concluíram o ensino médio e o programa PRIZE é voltado para candidatos que ainda cursam o ensino médio. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Este ano, a UEPA oferece 1.310 vagas para Belém e mais de 1.606 para os demais municípios paraenses. Os candidatos ao vestibular da Universidade Federal do Pará podem participar amanhã, dia 10, de um aulão solidário. O evento será a partir das 14 horas no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas em Belém. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o aulão será ministrado por universitários do curso de Direito da UFPA. O evento é voltado para estudantes do ensino médio, principalmente aqueles que estão em preparação para as provas do Enem, que fazem parte do processo seletivo da UFPA. Durante o aulão, serão ministrados conteúdos das disciplinas de Geografia, História, Língua Portuguesa e Redação. Para participar, a inscrição é a doação de um brinquedo, que será entregue para a comunidade de Peixe Boi, no nordeste do Pará. Lembrando que o terceiro aulão solidário da UFPA, ele acontece amanhã no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade, localizado aqui em Belém, a partir das 14 horas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã em toda a Amazônia. Em Alenquer, no Pará, o tempo será com sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 37 graus. Em Santana, no estado do Amapá, o tempo ficará nublado e com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 29 graus. Em Juína, no estado do Mato Grosso, o tempo ficará aberto, fazendo sol em boa parte do dia. A temperatura mínima é de 27 e a máxima de 37 graus. Começou a segunda etapa da vacinação contra o vírus HPV em meninas de 11 a 13 anos nas escolas de Belém. Desde 1º de setembro, a vacina está sendo disponibilizada em todas as unidades de saúde diariamente. Ela é feita de três doses e a segunda etapa é ministrada seis meses após a primeira. A vacina protege as meninas contra os tipos de HPV responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Afim de atingir a meta de imunização de 80% do público-alvo, a Secretaria de Saúde de Belém adotou a estratégia mista de vacinação em unidades de saúde e nas escolas. Eleições de 2014 e as urnas que serão utilizadas em outubro no Pará começaram a ser transportadas para as zonas eleitorais de municípios do interior do estado. Já estão sendo enviadas para as zonas eleitorais de municípios do interior do Pará as urnas que serão utilizadas no dia 5 de outubro. A manutenção das máquinas são feitas desde janeiro e após passarem por um rigoroso teste, são embaladas. Foram disponibilizadas 20 mil urnas, 17 mil para votação nas 91 zonas eleitorais e as demais ficam de reserva para qualquer eventualidade. Neste ano, nove municípios utilizarão urnas biométricas. Naturalmente, cada iguaria tem a sua história através dos tempos. Com a tecnologia, se busca inovar no modo de preparo. Mas no estado do Pará, a produção do tucupi continua artesanal. O produto mais consumido pelos turistas que visitam a cidade tem um modo de preparo bem particular. Ele é extraído da mandioca. Na forma natural, é um veneno para os animais. Porém, na culinária, é a base para as principais receitas paraenses. Seu Nélio produz tucupi de forma artesanal, como cultivado pelos índios. Para eliminar o veneno do sumo, o preparo da iguaria dura em média dois dias. São várias etapas do processo. Tudo começa com a raiz da mandioca, que é descascada, ralada e espremida. O molho extraído descansa por 12 horas para que a goma se separe do líquido. Produzir tucupi faz parte da tradição da família de Seu Nélio. Aprendi com a continuação. Antigamente, era minha mãe que começou, há 54 anos atrás. Depois eu dei a continuidade. Mas não é tão fácil assim. Para você conseguir o tucupi, para você conseguir fazer o tucupi, é muito trabalho. Ele mesmo prepara todo o processo. Depois do líquido sentar, é retirado apenas do soro para ir ao fogo. Na água fervente, também são adicionados ingredientes. No período do sírio, a procura por tucupi é tanta, que aqui no Seu Nélio, dos quatro funcionários que ele tem diariamente, ele chega a contratar mais 30 pessoas para atender a demanda. O caldo amarelo retirado no fim do processo conquista chefes de cozinha. No tacacá, basta adicionar jambu e camarão. É o chamado ouro líquido da Amazônia. É a mina, vamos dizer, é a minha mina. Isso aí. É a partir do tucupi que o senhor consegue tudo isso? Com certeza, absoluta. E você acompanha ainda nesta edição, Nossa Senhora de Nazaré inspira a criatividade de artesãos. Banco da Amazônia apresenta ações que serão realizadas na programação do sírio. A dica de saúde com a doutora Cláudia Rana Diniz e a Igreja do Carmo Patrimônio Histórico de Belém está aberta à visitação. E voltamos falando sobre a preparação para o sírio 2014. O Banco da Amazônia realizou um almoço para apresentar as ações que serão realizadas pela instituição dentro da programação do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O almoço contou com a presença de representantes de instituições de comunicação, além da diretoria da festa de Nazaré e de Dom Alberto Tavera Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. O objetivo do evento foi divulgar as ações do Banco da Amazônia dentro da programação do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Uma das novidades das ações do Banco da Amazônia para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano é a campanha de arrecadação de donativos para a Casa de Plácido, que atende os romeiros que vêm encaminhada para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Nesse momento das homenagens à padroeira da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, o Banco da Amazônia mais uma vez se envolve, está presente e buscando cada vez mais aproximar os seus empregados, os clientes, os fornecedores de todo esse momento. Então, já iniciamos as peregrinações que vão passar por todas as agências, todas as unidades do banco, teremos a missa de encerramento, teremos o jantar. Nesse ano, o cartaz, toda a frase, símbolo foi escolhida por uma votação dos empregados. Estamos também iniciando uma campanha de arrecadação de produtos para a Casa de Plácido para atender os romeiros que chegam e precisam de alimentos, de produtos, de limpeza, medicamentos. E também vamos fazer um jantar onde a arrecadação desse jantar, os recursos serão para a Fundação Nazaré e para as obras sociais, ou seja, queremos fazer a homenagem, mas queremos que também toda a sociedade acabe de alguma maneira se beneficiando com essas nossas ações. O Banco da Amazônia é um dos apoiadores de uma das maiores manifestações religiosas do mundo e também patrimônio imaterial da humanidade. O Banco da Amazônia tem desempenhado um papel, além da sua função social, de grande importância no país inteiro, fazendo com que tudo se volte para a nossa Amazônia. E tem essa força de coesão também, unindo, como acontece no dia de hoje, todas as forças de comunicação, valorizando o sírio de Nazaré. E é uma parceria fundamental para nós, como arquidiocese, como diretoria do sírio de Nazaré, a possibilidade de que o Banco da Amazônia realmente ajude a trazer todas essas forças. É fundamental para nós que essas parcerias nos dão um apoio financeiro para que a gente possa realizar o sírio. O sírio é uma festa católica de desenvoltura muito grande, é uma festa do mundo, encaminhada. Mais ou menos 2 milhões de pessoas vêm para o sírio de Nazaré e as nossas despesas são muito grandes. Então a gente tem que contar com o apoio. Então a gente agradece a Nossa Senhora, esse apoio todo que a gente recebe, de todas as empresas, não é só do BASA também, dos outros empresários que colaboram conosco. O Banco da Amazônia realizará no dia 8 de outubro o tradicional jantar do sírio. E toda a renda será destinada à Fundação Nazaré de Comunicação e às obras sociais da Arquidiocese de Belém. Todo e qualquer apoio é muito bem-vindo para nós. Nós somos uma instituição que somos mantidas por doações. Então qualquer iniciativa nesse sentido, eu acho que tem duas coisas muito positivas. Uma é que a arrecadação efetivamente é feita e outra é que você vai desenvolvendo a corresponsabilidade na participação do projeto da igreja. Quer dizer, aí você vai formando futuros doadores também, futuras pessoas que vão contribuir com isso. E continuamos a falar sobre o sírio de Nazaré. Estamos a pouco mais de um mês da grande manifestação de fé mariana. Quem produz materiais ligados à grande festa aumenta a produção neste período. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, por exemplo, inspira a criatividade dos artesãos. Conheça como uma devota produz mantos para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A máquina de costura é sua companheira. Agulha e linha, amigos indispensáveis até o mês de outubro. É debruçada sobre os tecidos que Maria Dolores fica desde o mês de agosto. A artesã confecciona mantos de Nossa Senhora de Nazaré. Começou a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o marido, a prima do meu marido, que confecciona até hoje imagens. Aí a gente foi vender, a gente criou um ponto lá na Praça Valemã Henrique, aí fomos vender. Aí eu notei que se faltava alguma coisa, né? E me deu aquela vontade de fabricar o manto. Aí eu comecei primeiramente a fazer artesã na mão, costurando, porque eu não tinha máquina ainda. E aí eu comecei a comprar as pedrinhas e quanto mais eu comprava, mais me dava vontade. E cada um saia mais bonito do que o outro e me dava vontade de fazer ainda mais, cada vez melhor. Há oito anos, quando a produção começou, os mantos eram feitos à mão. Com a máquina, a confecção aumentou. Hoje ela faz até cinco mantos por dia. O processo é simples. Ela borda a renda, coloca o esponjado e na máquina prega a barra. Logo está pronto a veste Mariana. O manto de Nossa Senhora de Nazaré é um dos símbolos do sírio. Segundo a tradição, a imagem da santa usava um manto azul, com gotas de orvalho e pérolas, quando foi encontrada pelo caboclo plástico, às margens do Igarapé, Murocotu. A tradição se mantém e a cada ano Nossa Senhora recebe o novo manto. Aí eu comecei a costurar mais, aí me deu mais tempo para bordar, para criar outros modelos de manto, com vários desenhos, mais rosas, que também eu gosto muito da cor rosa, e eu comecei a colocar mais rosas ainda, cada vez melhor, mais pedras, mais brilho no manto. O ícone também é retratado em cordões e chaveiros. Para garantir a renda extra, a artesã vende os produtos com preços a partir de 5 reais, um ofício que surgiu junto com a devoção. Estou mais uma vez com vocês esta semana para dar dicas a respeito da necessidade da vitamina D. Sabemos hoje que a vitamina D é muito importante para as funções do nosso corpo, entretanto, a vitamina D é obtida a maioria das vezes através do nosso sol. Como moramos num clima tropical, temos esse privilégio de ter o sol como a maior fonte de vitamina D hoje, além da nossa alimentação. Bom, existem alguns peixes que são ricos em vitamina D, como atum, sardinha, o salmão, que esses peixes são necessários para a nossa alimentação, além do leite, dos ovos e de alguns outros alimentos. Sabemos também que o sol possui a radiação ultravioleta ao nível B, UVB, e esse UVB é responsável pela fixação da vitamina D no nosso corpo. É importante, sim, nós tomarmos sol no período de 7 até as 9h30, no máximo até as 10h da manhã, e com as áreas expostas e sem protetor solar, para evitar a síntese e fixação da vitamina D, que favorece os nossos ossos mais fortes, melhora a nossa longevidade e evita doenças autoimune e, assim, o desenvolvimento de outras doenças crônico-degenerativas. Sabe-se hoje que a vitamina D está sendo utilizada para tratar alguns tipos de doenças. Exemplo, doenças autoimunes, como artrite reumatoide, doenças do estelerose múltipla, enfim. É muito importante nós fazermos a utilização do nosso sol, já que o nosso Brasil, em clima tropical, é maravilhoso e vamos utilizar todos os dias dessa maravilha que a natureza nos proporciona. Até semana que vem com as dicas de saúde. O tráfego de veículos foi alterado em algumas ruas do centro de Santarém, no oeste do Pará, para a realização do sétimo festival de bandas e fanfarras que acontece na orla da cidade. A Secretaria de Mobilidade de Trânsito de Santarém, em nota, informou que as ruas já foram interditadas. O trânsito voltará ao normal no final do evento. E, de acordo com a Prefeitura, 28 escolas se inscreveram para participar do festival. Eles são importantes para a manutenção da memória histórica e cultural de um povo. Vamos falar da importância de preservar o patrimônio. Belém possui muitas obras tombadas. A Igreja do Carmo é uma delas. Belém possui muitos patrimônios históricos. Alguns deles são o Teatro da Paz, a Casa das Onze Janelas, o Parque da Residência, a Igreja de Santo Alexandre, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, localizada no bairro da Cidade Velha. Um lugar repleto de histórias. A Igreja do Carmo foi construída há quase três séculos. Traz em sua arquitetura toda a riqueza do barroco, tão presente em muitas obras religiosas em todo o Brasil. A construção, que data da segunda metade do século XVIII, apresenta em sua estrutura registros das profundas transformações pelas quais Belém passou naquele período. Aqui está uma parte da história que merece ser preservada. Aqui está toda uma parte da nossa história de Belém. Então a gente, às vezes, não tem essa memória do que é patrimônio, do que é história. E, às vezes, é preciso resgatar isso para as novas gerações. Está sempre uma coisa, um trabalho contínuo. Então a gente está tentando fazer isso aos poucos. Pensando nessa preservação da memória, surgiu uma ação educativa que abriu as portas da Igreja do Carmo aos visitantes, que conhecem um pouco mais sobre a história dessa construção e a importância de preservá-la. Era que nós trouxéssemos a comunidade em geral a estar vendo e participando e também conhecendo as obras de restauro da Igreja do Carmo como iniciativa também das pessoas conhecerem, se conscientizarem, valorizarem cada vez mais o patrimônio histórico. Porque, como é uma obra importante para toda a sociedade, não só para a Igreja, é importante que a sociedade também comece a valorizar e colocar todo o seu esforço, diria assim, para que, realmente, cada vez mais nós possamos ter essa consciência de valorização do que é nosso. Quem visitou o espaço aprovou a ideia. É muito gratificante a gente ver essa reforma. Para a gente que é católico, então, é muito bom. É muito bom a gente ver que há essa preocupação com as igrejas de Belém. Nós estamos muito satisfeitos em preservar a nossa cidade, nosso estado, contar um pouco dessa história que é importante. Há cerca de um ano, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo passa por restauros. Grande parte do trabalho de engenharia, que nós dizemos, já foi concluído, que era mais a parte externa e superior, onde foram tratados problemas de infiltração, principalmente dos telhados. Isso foi tudo sanado, foi tudo renovado, tudo restaurado. Agora, estamos no andamento da parte de restauração interna, que são as pinturas, a madeira, tudo que tem de precioso, de belo dentro, que está sendo restaurado aos poucos. E é um trabalho minucioso, muito detalhado, que demanda tempo. As obras são minuciosas e demoradas. Daí, a importância da conscientização. Espaços que já estão prontos são alvos de pichações. É uma ação educativa, por conta desse problema. Então, não é só para o público de fora, mas até para os moradores próximos, mesmo aqui do lado da Igreja, para que eles tomem consciência de que eles são parte, e a Igreja é parte da vida deles também, e de que eles comecem a olhar com... ter um olhar diferente de preservação, de manutenção daquilo que é de todos, da coletividade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!